E aí tem muito assim dessa questão do peso da criatividade, é que se confunde muito criatividade, fazer coisas criativas com coisas inovadoras, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, gurias, completamente diferente, ser criativo não está diretamente relacionado com ser inovador, porque ser inovador é trazer soluções mercadológicas, né? O iPod, o iPad, o iPhone são soluções inovadoras, então a gente fica querendo ser criativo por ser completamente diferente e se destacar e inovar, são duas coisas diferentes, anota aí no teu caderno, criatividade é uma coisa, inovação é outra, não te bloqueia a tua criatividade porque não está sendo inovador, tá? Então, separa uma coisa da outra. E aí E aí E aí